Tá parado assim, velho. Iiiiih! Tem uma hora que o Leandro vai filmar o Jim que o Jim vai fazer o playback, velho. Verdade. É assim, velho. Daí no final sai o meu... Uuuuh! Chupa! Uuuuh! Verdade. E aí o Leandro falou... Agora deu, né? Eu falei, o outro a gente tinha dado, daí você curtou. Vamo aí. Paranais! Aí! É isso aí. 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 É isso aí.